E meus amigos mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui mano, no canal do Lada Hornet é o seguinte rapaziada, hoje rapaziada chegou o grande dia que eu vim buscar minha Lamborghini prontíssima e mais forte do que nunca rapaziada, agora o bagulho ficou louco, agora Thiago Reis pode vir por racha, agora Renato Garcia pode vir por racha meu irmão com a sua Ferrarizinha manca. Meu irmão, o que eu fiz na minha Lamborghini agora não tá escrito meu parceiro, eu vou gastar nesse vídeo hoje com vocês mais de 45 mil reais, vamos arredondar, mano, 50 mil reais? Cinquentinha, cinquentinha vale. Cinquentinha que não gastou mano, na Lamborghini. Tá nova de novo. Pra gente conseguir mano, fazer um mapa, pra gente conseguir fazer um escape, pra gente mano, colocar vela, colocar mano, dompaio, mano. Bobina, catalisador, remap, tudo agora. Mano, agora o Thiagão tá ferrado. Não, já era, meu irmão do céu, o que eu vou dar pau nesses moleques lá em casa é brincadeira velho, porque agora a minha Lamborghini tá do meu jeito, tá ligado? Eu coloquei ela do meu jeito, não tá do jeito do antigo dono, porque antes eu tava andando mano, com o escape do cara, tá ligado? Eu tava andando mano, no mapa do cara, agora não meu parceiro, agora mano, colocamos ela. Isso é uma revisão completa do carro, né Leo? Isso. Pelo carro ser 2012, tem algumas peças devido ao tempo, de mais de 10 anos aí que tem o carro, precisa ser trocadas. Então os bicos já não tava igual zero quilômetro. Robina, vela de irídio, escavamento, tinha abafador, tiramos tudo, equalizamos o remap do carro. Colocou dias em noites, meu parceiro, em noites. Fui novos o escape? Logo em fogo. Direto, direto. Cara, aí que deve ter, esse berralo. O Thiago vai chorar, hein? Você vai passar, vai derrubando tudo em Londrina, imagina agora. E prepara o ouvido, hein? Surreal, irmão. Chama a rapaziadinha, estou aqui, mano, no site da Blaze, meu parceiro. Lembrando que o site da Blaze é pra manhã de 18 anos e eu vou ensinar vocês como que joga aqui na Blaze. Esse aqui é o site oficial da Blaze. Tá pego, Renata, acabou de sair com o carro, meu irmão. Seguinte, rapaziada, eu quero falar pra vocês que a Blaze dá um pacote de boas-vindas para os novos jogadores, mano. O que que é isso, Leo? Seguinte, a Blaze vai te dar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis pra você, mano, que criar uma conta agora na Blaze e, mano, fazer algum depósito. Lembrando que o depósito mínimo agora é de um real, rapaziada. Então se você nunca jogou, tem vontade de jogar e é maior de 18 anos, mano, já deposita seu dinheiro. Mano, é bem facinho, é só você clicar aqui no depositar. Mano, recomendo o modo Pix, que já cai na hora. Mano, um realzinho, meu parceiro, um realzinho você já consegue, mano, fazer um depósito aqui na Blaze e começar a jogar, tá bom? Mas, mano, se você quiser ganhar grana de verdade, você vai ter que colocar mais dinheiro. Seguinte, rapaziada, eu agora vou jogar o modo Crash e eu tô com 2.800 reais na minha banca. Mas, Leo, eu nunca joguei, eu não sei como joga. Eu tô aqui pra te ensinar, meu parceiro. Aqui na quantia, colocar aqui quentinho na quantia. Ah, mas, Leo, eu não sei como joga. Seguinte, gente, tá vendo? Esse gráfico subindo, enquanto ele sobe, vai multiplicando o dinheiro que eu coloquei na quantia. Eu posso parar de jogar na hora que eu quiser. Eu posso retirar o dinheiro, ó. Chegou a 3x, retirei meu dinheiro, coloquei quentinho e tirei 1.700 reais, rapaziada. E o gráfico continuou subindo. Ou seja, se eu continuasse jogando, eu ia ganhar mais dinheiro. Mas, lembrando, se o jogo crashar, você perde essa grana, demorou? Já vamos embora, rapaziadinha. Mano, agora eu coloquei 1.500 reais, velho. Agora começou a brincadeira aqui. Eu quero dobrar o tanto que eu tenho aqui na minha... Ai, na minha banca. Vai subindo, vai subindo. Chega 2x. Pode subir mais, pode subir mais. Já estamos com 3 mil. 4 mil eu paro. Parei. 4.200, rapaziada. Esqueça tudo, minha tropa. É isso. É isso, rapaziada. Vamos terminar aqui com 6.700 de banca. E lembrando, mano, que o site da Blaze tem vários outros jogos. Como Double, também tem Slide, tem Mines, tem Dice, tem Plinko, Limbo, Tower. E, mano, tem esse novo, que é o Crash 2.0, que já já, mano, vai lançar em breve. Mano, esse jogo vai ficar sensacional. É isso, mano, esse aqui é o site da Blaze. Lembrando que tem um suporte 24 horas pra te atender, caso você tenha alguma dúvida. E pras pessoas que vão fazer o cadastro agora, usa meu bônus, Leo 2022, pra você ter aqueles bônus. E ser muito bem-vindo aqui na Blaze. Vem com nós, ganha dinheiro, meu parceiro. Agora eu vou sacar e fazer o que eu quiser. Rapaziada, essa Lamborghini, você tá olhando ela assim, ó. Tá igual a outra, tá ligado? Por fora, né? O que foi mudar aqui, meu parceiro? É surreal, mano, é outra coisa. Deixa eu abrir ali atrás, não vai dar pra ver nada, né, do que você mexeu? É tudo escondido, né? Esse carro não mostra nada. Ó. Você abriu o cabelo. Oxi, mano. É aqui atrás, mano. Mano, olha. Oxi, é aí atrás que abre? É atrás do banco, ó. Mentira. Ó, aqui. Caralho, abriu mesmo. É aqui mesmo. Aí você puxa pelo arofote, eu não chorei. É isso, eu não chorei, eu chorei, eu chorei. Rapaziada, nossa, ô louco, você deu talento aqui, né? Rapaz, caramba. Agora tá lindo. Rapaziada. 2000 e ano que vem agora, né? Mano, fez tudo, mano. Toda a revisão certinha no carro. Que não dá pra ver aqui, ó, mas... Eu lembro que você me mandou. As 10 bobinas novas. Eu lembro que você me mandou que tinha uma mangueira muito ressecada. Isso. Que mangueira que era aquela? Essa aqui, ó. Essa aqui? Essa mangueira aqui, devido a temperatura do motor aqui, ela tinha ressecado. Já tava com vazamento de ar. Faz perder pressão no coletor do carro. Interfere na potência. Então agora tá tudo 100% pesado. Mas não podia estragar o motor, tá zero, né? Tá zero, zero. É manutenção normal. Rapaziada, é uma coisa que eu falo pra vocês. Mas não é ter um carro caro. É saber cuidar de um carro caro, tá ligado? Porque é o seguinte. O carro tava andando. Tava filé, tá ligado? Mas, tipo assim, se eu deixo dar problema e... Mas, assim, se eu deixo dar problema num motor desse... Mano, quanto que custa pra arrumar um motor de uma Lamborghini, tá ligado? Então, o que começa a ficar caro num carro é você não fazer manutenção. Porque aqui, basicamente, hoje eu vou gastar entre 40, 50 mil reais pra fazer uma revisão completa com as coisas que eu coloquei pro carro correr mais, tá ligado? Só que, mano, se estraga um motor desse, é uns 300 mil, irmão. Como que? Quanto que custa o motor desse? É isso? Ah, eu não sei nem o preço. Eu também não. Então, mano, se você usar e esgoelar o carro até ele acabar com tudo, mano, você perde um carro, tá ligado? Você tem que saber dar manutenção certinha. Por mais que o carro tenha 12 mil quilômetros, ele tem 10 anos. Isso. Então, tem peças que tem que ser trocadas. É muita borracha que resseca por causa da temperatura, é horinha de vedação de coletor. Então, agora tá tudo novo. Tudo novo. Aí, rapazada, certinho, mano, eu queria fazer muito isso com o meu carro, mano. Eu amo essa Lamborghini, tá ligado? Eu não queria deixar o bagulho, é, tudo, tipo... Largado. Largado, essa borracha eu vi que tava ressecada, não ia ficar legal. Tipo, se dá um problema, se começa a ter um vazamento, uma mangueira... Imagina do radiador estar numa mangueira dessa, alguma coisa tipo, sei lá. Aí o prejuízo é maior. Não, muito maior. Esquenta o carro. Já viram aquele bolo louco. E é isso. Contestou? Vamos lá dentro, conversar. Já, já, a gente vai dar uma volta na Lamborghini e vamos ver, mano, se ficou mais forte ou não. Coronado, você já andou comigo, a gente já voltou de São Paulo acelerando. Eu quero, mano, que você não me deixa mentir, irmão. Demorou. Você quer que você... Deixa eu ver o barulho, mano. Falou que colocou um escapamento novo, o cara não pisse o barulho. Você sabia dessa assinatura aqui. Então, eu sei delas. Você sabe quem que é? Você é um piloto de testes da Lamborghini. É, mano. Um cara gringo que veio pro Brasil um tempo aí e assinou alguns carros. É verdade. E eu tenho esse vídeo dele assinando. Um negócio exclusivo. Não, ele assinou. Ele é exclusivo, quer ver? Não veio, não. Quer ver? Não, eu vou mostrar pra vocês. Rapaziada, esse vídeo aqui, se liga. Essa é a sua, Lambo? Caralho, que brisa. Louco, né? Subiu a FIPE, só na assinatura aí, né? Subiu a FIPE, né? Sobe a FIPE na hora. Valentino Malboni, fi. Eu nem conhecia esse cara, até ele assinou a Lamborghini. Eu não sabia. O cara que vem da Lamborghini falou, mano, o Valentino Balboni assinou seu carro. Eu falei. Quem que é esse carro? Quem que é esse louco? Aí eu pesquisei. Mano, ele é piloto de teste da Lamborghini, mano. O cara já é velho. É, ele já é. Até esse carro, versão Valentino Balboni. Porque... Que é laranja, bem assinado por ele ali no descansa-braço e tudo. É, mano. O cara é bravo, o cara é bravo. Na Lamborghini o cara é bravo. Eu não sabia nem que ele ia mexer no caralho. Esse cara testou e tava top. Já assinou. Já assinou. Não tem gastado R$50 mil. Vambora. Rapaziada, meu carro tão... Aquela assinatura ali, mano, vale um monte. Quem é fã de Lamborghini vai saber. Quem assistiu o filme da Lamborghini também vai saber. E é isso, meu parceiro. Vamos ver quanto que ficou pra gente, mano. Acelerar a nossa Lamborghini, meu parceiro. Então vambora, rapaziadinha. Mano, esse aqui é o orçamento aqui da minha Lamborghini. Trocou bastante coisinha, tá ligado? Ficou com um valor de R$48 mil. Coloca na tela aí, editor. Bota no papel. R$48 mil, R$850, mano. Quase R$50 mil. Tem garantia isso aqui? Tem garantia? Claro que tem. Galantia, Tatiana? Não vai nem precisar, né? Ó. Precisa tudo, meu patrão. É isso, pai. Muito obrigado. Muito obrigado pela transparência aí de vocês. Verdade mesmo. Mano, eu era todo dia, eu mandando mensagem pra eles, perguntando o que que tava fazendo. Tava passando no Dino. Tá, 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 tá. E os caras, mano, tá assim, ó. Mano, os caras, tipo, gravando. Ó, tô tirando isso aqui. Olha esse capamento aqui. Tá, tá, tá. Mano, obrigado pela sua transparência. Tá, 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 tá. Pode acelerar, hein? Vamos embora. Chama. Vamos embora. Vamos, viu? É isso, pai. Tamo de Lamborghini de novo, né, rapaziada? Esqueça tudo. Tá doido, irmão. Tá, pega. Mano, o carro tá muito mais forte, véi. Nossa senhora. Vem, quem subiu? Nossa senhora. Vem, olha que carro forte. Esqueça tudo, rapaziada. Tamo de Lamborghini de novo. E, mano, agora muito mais forte, meu parceiro. Que que é isso? Mano, que tensão de carro, véi. Juro. Você tá louco, mano. Lamba é lambo, né, pai? Lamba é lamba. Não existe, mano. Não tem como. Esqueça tudo, meu parceiro. Olha quem encontrei aqui, rapaziada. Chama. Chama, papai. Acabei de buscar, tia. O quê? Meu carro tá remafiado, saio dois. Quero ver, quero ver. É, ficou pra trás, né, Otário? Não conhece, agora você não conhece. Você ficou pra trás, meu irmão? Mas que ficou forte. Ficou. É, moleque, cara. O bagulho ficou louco, mano. Acabei de buscar o carro. Mano, vamos acelerar o bichão. O Thiago também tá aqui comigo. E, mano, vamos testar o carro, né, meu parceiro? Que a gente nem andou. Vamos, Thiago. Vamos lá. Vem com nós. Mano, olha isso. Caralho, mano. Que rolê bom, cara. Mano, que isso? Que rolêzão, velho. Chama. Mano, ficou muito mais forte, meu porra. Você tá doido. E eu nem tô no motocorte. Tipo, nem tô no esporte, tá ligado? Porra, tá preenchado. E aí, mano, eu nem tô no esporte, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. E aí, mano. Tô ligado. E aí, mano? É, mano. É, cara. Gostou? Gostou? Grito. Que almo. Ô, que tá muito forte? Que almo. Que almo. Oh, irmão, aqui cê não pega, não. Aqui cê não pega, não. Eles tão passando pela escada, hein, ó. Um Corolla GR! Um Corolla GR, tá foda? O cara comprou um Corolla e quer dar foda em uma Lamborghini, mano. Então vem aí, então, meu parceiro. Então vem, então, coxinha. Então vem, então. Chave não é chave. Ah, isso também, não. É, o bagulho... É, eu vi, mano. Ele tava atrás de mim e eu falei, mano, que caralho é que você tá dentro da puxar racha comigo? Olha aí o Faustino de Corolla. Gostei, mano. Gostei, hein? Gostei, hein? Um Corolla é caro, né? Poxa, ele tá onde? Estados Unidos, caralho. Ah, esse ele não apertou pra cá? Não, acabou de chegar no Brasil. Ah, é um novo? É. É, meu parceiro. Segura aí, pra carona. É, meu parceiro. É, empurra! Tomei, mano! Tomei, mano! Nossa! Tchau, gente! Olha como o bagulho ficou forte, olha como o bagulho ficou forte, nossa senhora velho, essa porra é uma lamborghini irmão, o bagulho gruda no chão e vai embora, é um kart, é um kart, o bagulho é um kart V10 Mano, você está doido, você está doido, mano, você está doido, mano, olha isso, todo mundo sai da frente, você chega a dar um soco E freiei, moço, nossa senhora, que isso, freiei, de 200 a 0 muito rápido, e não passei no sinal nem amarelo para esperar os caras, é mesmo, que bagulho louco, ah não, é o fauchinho, 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 é um bagunceiro mesmo, hein, acabou o bagunceiro, tá bom, tá na boa, e onde vai ter o chão para nós de hoje, final de semana tem, hein, é isso, o abelão é muito forte, Pô, eu acabei de deixar o estágio 2, coloquei vela de irídio, um monte de bagulho louco Gastei quase R$50 mil no carro, só em preparação Chama, chama, choque, tá enxaco, olha, eu tô com medo de roubar essa câmera, que o bagulho tá um soco na minhas costas Você tá doido, mano? Esqueça tudo! Esqueça tudo, hein? É agora? Hã? É agora! Então vai então! Chave na chave? Chave na chave ou o que? Chave na chaveira Chave na chave! Ih, Rego! Quando começa assim, Rego! Você sabe se a Lamborghini tem um ao de contra? Vamos testar? Não! Eu acho que não sei! Eu acho que não, ó! Ó! Cuidado que você vai tomar do GR Corolla, pai! Antes de levar a pau desse bagulho aí pra parar! Tá enxergando? Não tô enxergando nada! Calma aí! Tem mais dois pontinhos! Três! Dois! Vamos! 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 Nem na foto! Nem na foto! Não consegui nem filmar ele de tão longe que ele tava! Juro! Vamos! Deixa a chave com nós! Deixa a chave com nós! Deixa a chave com nós aqui! Sai fora! Tu perdeu! Ah! Mentira! No campeonato não tem essa desculpa não! Ficou mó cota pra trás, irmão! É que nós não queríamos falar não, mas o Léo saiu em quinta! Tchau! 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 Rapaziada! Cheguei aqui no Poço porque só esse rolezinho! Acabou a gasolina! Acabou! Meu irmão! Nervou esse rolezinho! Tchau! Tchau! Que cor, hein, pai! Não, você não pode nem falar que cor! Você tá de Lamborghini, né? Ah, mas... O que é assim? Não, mas... Ô, Thiago! Fala que esse bagulho não anda pra caralho! Ainda bem, irmão! Ainda bem, irmão! Ainda bem, irmão! Ainda muito! Bem! Então ele parou em três, sinal comigo levou bem ganhando os três! Não, mas olha só! Os três que eu levei... Seu carro anda mais não tem como! Tirou! Aham! Mas os três que a gente saiu pra acelerar, a primeira eu saí e a terceira! Você viu que o carro nem saiu! A segunda eu saí bem, só que eu fui pro A2, mas não entrou, mano! Mas esquece, irmão! É manual isso aqui? É manual! Eu não tinha um bicinho, deixa eu ver! Puta merda! Dá licença! Viado, você tem queiro, hein? Tá todo mundo falando desse carro aqui! É um ponto seis turbo três cilindros, velho! Não tem nem sensor de ré! Nossa! Certo? 400 mil! 460! Ah, não! Tá maluco! Viado, a marcha entra sozinha, velho! Não! Viado, sem embreagem abaixa aí! Parado, né, meu amigo? Viado, olha isso! É muito mole! Viado, sem embreagem... Não, mano! Não precisa perder a embreagem pra pisar pra parada, não! Nossa, que delícia! Ele é ouro, mano! Mas não, de verdade, de verdade mesmo! Ele é semiautomático? Não, ele é embreagem mesmo! Ele tem ponta-tágua, tá aí? Deixa eu ver! Não! O... Mano, você já ouviu o barulho do seu carro de fora? Aham! Você vai ser parada por polícia amanhã! Por quê? Você não tá entendendo! Eu acho que os caras em Cambé tão ouvindo! É muito alto! É porque eu acabei de fazer esse carro! Tá direto! Acabei de mandar inox... Não, mas não tem um apafador! Não, tem um ali! Não tem! Não é possível! Visto! Mas eu gastei! O que eu gastei hoje? Lá! Mil... Pode falar? Aham! Quarenta e oito pau! É! Cara, eu tirei hoje da oficina! Quarenta e oito mil gastei de upgrades! Caramba, Léo! E aí você quer correr comigo no original? Eu cheguei do lado do Thiago, eu falei! Você já na hora? Não! Acabei de pegar o carro! Ah, não! O Thiago foi mais... O Thiago foi mais... Olha aí, rapaziada! Tá rolando um evento em casa só porque minha Lamborghini chegou! Que isso? É um evento aqui em casa? Mano, só porque eu coloquei vários acessórios na minha Lamborghini... O Thiago já levou um pau no meio do rosto! Mas... Eu na saída de aí da Lamborghini... É o nome deles? Ah, sabe de... Mano, eu passei os cem milhão! Isso, então! Faltinho entrou na minha frente antes! E aí? Que coisa! Intenso! Mas nós não passamos o ônibus da Draghi, fica tranquilo! Amanhã... Eu só ajudo vocês! Ai, então, confio! Tá, meu Lamborghini chegou! Chegou? E agora é bagulho louco! Bagulho louco! Agora é só racha! GTA 5 estrelas... Vixi! A Ferrari tá pronta também! A Ferrari tá pronta? Pronto! Eu tava afim, eu ia te falar pra você! Pra nós alocar uma casa em Santos... E nós descer com as Lamborghini e a Ferrari... Pelos túneis de Santos! Nossa! Hermoso! E o helicóptero da polícia já vai estar esperando vocês! Mano, tá terminando muito! Faustino! Fala pro Renato o barulho da Lamborghini! Que você que tava atrás, pegando o couro! Vamos preparar que vai ter o vídeo também em quadro! É? Certeza! Vai que vai descer pra Santos! Bora! Eu não posso! Souprão! 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 No túnel, mano! É! Passou a lama no túnel! Vai ficar massa! Sai, mas berra mais que vem a Ferrari! Mas mano, vai ser da hora! Berra mais sua Ferrari fácil! Mano, ele tá conseguindo tipo Apple! Mas eu já não vi sua Ferrari! Não! Mudou o escape! Então ainda tem que fazer uma competição! Agora vai fazer uma competição de barulho então! Fechou! Aí tu faz assim, coloca o juiz atrás! O que fica mais surdo é quem ganhou! O Mustang ganha! O Mustang ganha! Botinha do céu! Nossa! É muito forte mano! Vai família! E aí Dai! Falou! Go! 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 Cheguei! Cheguei calando! Quase levando em quadros! Da onde? Da onde? Uma hora da tarde! Da onde que eu tava atrás de vocês? Então! Passou muito horas! Você ouviu barulho? É lindo ver você e o Thiago andando! De vice-che überzeugo! É follow cachemir! É! like valeu falou